Falar de futebol sem falar do meu convidado de hoje é o mesmo que não falar. Jornalista, comentarista esportivo, escritor, apaixonado por Cristiúma e pelo Cristiúma. Uma verdadeira autoridade no assunto futebol. Aliás, o amor dele pelo futebol é uma coisa bonita de se ver, viu? Já lançou três livros, incluindo a obra Almanac das Copas, que cataloga todas as edições das Copas do Mundo até 2010, porque o livro foi lançado em 2013. É comentarista esportivo e é dono do bigode mais famoso da Anrec inteira. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação, que já está disponível no Spotify e no YouTube. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. O meu convidado de hoje é João Nacife Filho, e essa conversa vai ser no fio do bigode. Seja bem-vindo, Nacife. Que honra te ter aqui no Ninguém Morre de Tédio, viu? Obrigado, Maga. Obrigado pelo convite. Também é uma honra para mim poder participar do teu programa, né? Porque a gente tem que colocar, junto com as pessoas que nos cercam, junto com as pessoas com as quais trabalhamos, colocar toda a nossa ideia, a nossa opinião e ouvir também muito das pessoas, né? Então eu fico contente, feliz, aceitei de maravilhado o convite e vamos conversar aqui para jogar um pouco de conversa no ar, né? Então tá, a gente vai ficar no ar aí umas três horas, tá? Porque tem bastante história. Tranquilo. Ô Nacife, todo mundo te chama para falar de futebol. Todo mundo quer falar de futebol contigo. Mas antes de entrar também nesse assunto, eu quero saber uma coisa. E o Curió? O Curió foi uma passagem maravilhosa, né? Porque ele falava no rádio, o que é difícil um passarinho falar. Ele cantava quando estava no ar, né? Não, ele às vezes... Ele interagia. Ele botava pauta às vezes, né? Ó, viu? Fala isso. Ele vai lá para cá, né? Mas eu ganhei esse Curió e eu não tenho o trato do passarinho, eu não tenho essa habilidade, né? E até não tenho esse conhecimento. Então, o Curió, eu morava aqui numa casa aqui no Pio Correia, mato do lado, por tudo que era... Por todos os lados. E eu coloquei o Curió na gaiola. A gaiola do Curió ficava numa posição que, coincidentemente, era a única posição que tinha um sinal bom de internet para eu poder fazer o comentário pelo telefone. E aí eu começava a falar e o Curió vinha e dava igual, né? Até que um dia o Adeloro falou, ah, esse cara deve ser montagem, deve ser gravação, todo mundo discutindo. O Adeloro falou, vamos trazer esse Curió aqui no estúdio. E trouxe. E eu levei o Curió. E ele convocou os criadores de Curió, os campeões, para estarem juntos ali. E aí o meu Curió ficou em cima da mesa do estúdio e tal, os outros Curiós ali. E ele quieto, né? O meu Curió quieto, olhando o ambiente, de repente desandou a falar. Foi uma correria, todo mundo pegou os Curiós, os campeões, aí levou e levou embora. Um se trecou no banheiro, outro pulou a escada, com medo de contaminar, né? Porque o meu Curió não falava a linguagem do Curió. Ele foi absorvendo. Era com o Ante, a Canário, o Bentivy, Sabiá, tinha tudo ali. E ele, como eu não tinha aquele negócio de colocar gravação para o Curió ficar... Para treinar ele. Ele foi absorvendo tudo que tinha na volta e criou um canto próprio, que não era, certamente, do Curió, né? E aí foi interessante. E ficou confirmado que o Curió era real e ele falava no rádio. E ele participava contigo. Participava. Muita gente lembra dessa história, né? Pois é. Inclusive, eu tinha, acho que, o Galante, acho que era o Galante, na descida da Ercílio Luz, tinha uma joalheria ali. Um Mourives, né? O Gil Galante, né? É. E um dia eu parei na sinaleira, bem na frente dele, ele veio na sifra e não sabe o que aconteceu. Ele morava, acho que ele morava no sítio, morava no sítio, né? Aí começou um passarinho a cantar e eu saí no quintal para ver onde é que estava o passarinho. Depois que eu me dei conta que era no rádio, ele achou que o passarinho estava rodeando ali na casa dele. Viu como marcou? Então, sou uma história. Verdade. Ô, Nacife, quando você lançou o primeiro livro, de onde veio a ideia de trazer isso, de documentar isso, de eternizar, né? Porque o livro é eterno, ele vai ficar para sempre, é uma obra que fica para sempre. Como é que nasceu isso? Porque assim, eu sempre gostei de pesquisa e de arquivo. Eu tinha um arquivo de vários campeonatos e depois, com o tempo, também não tinha utilidade. Eu fui descartando e não fui renovando, não fui atualizando. Mas a Copa do Mundo foi a minha, sempre foi a minha paixão. De acompanhar a Copa. Qual foi a primeira Copa que tu acompanhou? Aqui eu me lembro, no rádio foi em 54. Eu tinha seis anos. Fui no rádio, o pai ouvindo ali, e quando o Brasil perdeu para... Nós morávamos num sobrado, então saía da porta da rua aqui, tinha uma escada ali em cima, era a sala, então tinha um tipo de muro aqui, né? E tinha um rádio, aquelas galenas antigas, né? Tinha um rádio do pai ali em cima. E ele estava com os amigos ali acompanhando a narração de 54. E quando o Brasil tomou o quarto gol da Hungria, o pai deu um tapa no rádio, que ele foi, escada abaixo, moeu, as válvulas pulando para tudo que era lado. A Copa acabou ali, Pratini. A Copa foi para o Brasil e para mim também. Mas foi interessante. Mas você morava em São Paulo nessa época? Morava em Jacareí. 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 Foi interessante porque ali, desculpa, tinha, na época tinha duas revistas especialistas, como tem hoje a Placar, que também diminuiu, né? Mas tinha a Manchete Esportiva e a Gazeta Esportiva, que eram revistas grandes, que só falavam de futebol, esporte. E eles traziam, eles traziam naquela época, porque eles traziam a escalação das seleções da Turquia, da Hungria, da Coreia, da Alemanha. E eu decorava aquelas escalações e na mesa de casa, na mesa de jantar em casa, eu colocava aquele jogo de botão. Então, eu jogava o botão ali, jogando de um lado ou do outro, e narrando o jogo, né? Então, o pai falou, está ficando louco? Eu falei, não, é o que eu gosto de fazer, né? E vocês eram uma criança ainda. É, eu tinha seis anos. Seis anos. E ali foi, depois de 58, já um pouco maduro, assisti uma final, foi a primeira cachaça que eu tomei na vida, né? Porque na casa de um vizinho ali, o Brasil campeão do mundo, a senhora fazia um quibe, era uma família libanesa, né? Moleque, dez anos, comendo, comendo quibe, tomando um óleo de pinga, né? Sem o pai ver, né? E foi, foi em 58, depois em 62, São Paulo. E em cada Copa, tu catalogava a escalação, os jogos, enfim. Sim, mas não era tão completa, né? Porque não tinha muito recurso na época para tu fazer um trabalho mais completo, né? E depois, com o tempo, como eu tinha um material muito forte, muito grande, né? Da história das Copas, eu resolvi fazer, em 2010, terminou a Copa, eu estava atualizado, eu falei, vou fazer um. Vou fazer um livro. E aí, eu tinha que, assim, eu tenho o conteúdo, eu não tenho o design, eu não tenho a forma de fazer. Aí, o Mano Dal Ponte, que trabalhava comigo aqui na São Maior, conversei com o Mano, mano, faz um projeto e vamos fazer o livro. E ele fez, o projeto é dele, né? Eu dou o material e tu resolve. E foi ali que surgiu a ideia. Mas eu demorei três anos para conseguir acertar todo o roteiro necessário para lançar, porque é um trabalho, para quem não conhece, esse, o Almanac das Copas, ele é um livro, ele é um documento histórico, né? Porque ele é bem completo, ele tem a ficha técnica de todos os jogos, ele tem curiosidades. Mas aí que está, como eu sou muito detalhista. Deu para ver no livro. É, eu queria, sim, eu queria fidelizar a escalação das seleções. Mas onde é que eu vou buscar isso? A FIFA tem no seu site a escalação, mas ela vai por numeração, corrida. Não sei quem é o zagueiro, se é o ponto esquerda. Então, eu tive que procurar vários sites, inclusive sites lá da China, da Coreia, e para poder fidelizar. Agora, tu imagina descobrir onde é que jogava o tal do meio esquerda da Coreia, qual era o nome dele, a posição da China, que tem na China. Então, foi um parto para conseguir fidelizar. Até que foi rápido, três anos para fazer isso, foi rápido, vai. E eu acho que foi fiel às escalações. Pode ser que tenha alguma coisa que não seja fiel ali, mas foi assim. Em 2013, eu falei, bom, o livro está pronto, a ideia do Mano está completa, fomos na Coan, que é a qualidade, a impressão. Eu falei, preciso fazer o prefácio, eu faço uma introdução, contando um pouquinho da minha história e tal, eu preciso do prefácio. Aí, eu tenho, eu trabalhei na Rádio Gaúcha, e o meu chefe era o Rui Carlos Osterman, que é um dos comentaristas mais consagrados da época, hoje ele está doente, infelizmente está afastado. Eu fui pedir para ele fazer o prefácio, e eu fui no Paulo Roberto de Falcão. Falei, Falcão, eu preciso que tu vá no lançamento e escreva o prefácio. Ele falou, no lançamento eu não posso ir, mas eu faço para ti. E são dois textos lindos, os textos dos dois. E aí, eu tinha que fazer o lançamento com alguma coisa assim que chamasse a atenção. Aí, eu sou, eu não sei se sou amigo, se eu era amigo, mas eu fiquei amigo do Leão. Eu tinha uma convivência com ele, na época ele era goleiro do Grêmio, eu trabalhava na Gaúcha, a gente viajava acompanhando o Grêmio, e o Leão sempre foi o primeiro cara a descer para o café, no hotel. A gente ficava no mesmo hotel que a delegação, e eu também levantava cedo e descia. Então, a gente sentava junto, tomamos várias vezes café junto, e criou ali uma relação. Tanto que quando eu consegui localizar o Leão, eu pedi para ele, ele falou, vem aqui em casa, vamos combinar. Eu saí daqui, fui em São Paulo, acertei com ele, não cobrou um tostão para vir, no momento esses caras cobram, não cobrou um tostão para vir, só na saída que ele falou, eu quero camarão, me dê o camarão para levar. Aí, eu tive que arrumar uns cinco quilos de camarão para ele levar. Aí, trouxe o Batista, que foi jogador de 82, da Copa de 82. Também, no Rio Grande, ficou mais fácil. E aí, fizemos o lançamento na CIC, foi maravilhoso, muita gente, um cerimonial muito bonito que foi feito. Enfim, foi essa história do Amaral das Copas. E tem mais livros que tu quer escrever? Olha, eu até pensei nesse ano, antes da Copa, bem lá atrás, ano passado, de atualizar o material, fazer um outro livro com aquilo que tem no Almanac, mais a Copa de 14 e 18. Mas aí, Maga, esbarrei em dois problemas. Primeiro, o custo do papel ficou inviável. E, segundo, a pandemia inibiu o patrocínio. E é um projeto caro. Eu falei, para fazer alguma coisa diferente ou menor, eu não vou fazer. Tem que manter a qualidade. Se eu vou fazer, eu vou fazer naquele padrão. E aí, ficou inviável de fazer. Foi quando eu tive a ideia com a rádio de eu colocar aqui de olho na Copa e poder fazer o acompanhamento, contando um pouco de história das seleções que disputaram a Copa agora, essa última, e atualizando jogo a jogo. Tanto que eu fiquei 30 dias praticamente dentro de casa. Assisti todos os jogos. Assistiu todos. Tinha uns até que me irritava e eu largava no meio do caminho. Mas eu ficava ali para acompanhar porque tinha o compromisso aqui de fazer o comentário, de passar o boletim para a rádio. Mas foi legal. Antes de chegar ao ponto de ter condições de escrever um livro, condições, quando eu digo é de reunir todas essas informações, enfim, de lançar uma obra como essa, você tem toda uma história no futebol. Como é que tu começou? Como é que você entrou no futebol? Como é que começa a tua história? Olha, Maga, a história é assim, acho que foi 14 anos, 62, 63. Estava estudando, estava saindo do ginasial, indo para o científico, na época o científico, e estava lá em Jacareí e tal, e sempre ligado, sempre acompanhando, sempre ligado no rádio e tal. Aí o pai viu e falou, olha, quem sabe tu vai para a rádio? Eu falei, olha, não sei, não tem nem voz para falar no rádio, né? Aí, como ele era amigo do gerente da rádio lá em Jacareí, ele conversou o cara, o cara falou, tá, então vem, tu vai fazer o programa das seis horas, tu pega o jornal, recorta o jornal e lê as notícias do jornal, porque Jacareí não tinha futebol, então tinha que ser de São Paulo, onde o pessoal acompanhava mais. Mas assim, sem nenhum compromisso, nenhuma obrigação, mas como eu gostava, eu procurei sempre fazer de acordo com o combinado, né? Um ano depois, depois em 64, um ano depois, em 65, a rádio, que era uma rádio pequenininha e não tinha futebol na cidade, mas era uma rádio emitida, que daqui a pouco saia para fazer jogo de seleção brasileira. Ninguém ouvia, mas eles iam, arrumavam lá um patrocínio, gasolina, uma boia e os caras iam. Aí eles me convidaram para ir, a seleção fez três amistosos, três no Maracanã e me convidaram para ir. Me convidaram, não, me convocaram, tu vai junto com a gente e tal. Aí eu fui para fazer o repórter, só que as credenciais, o credenciamento, só podia entrar dois, mas tinha a grade, assim, na época, as cabines ficavam fora, não tinha nem cabine, era em cima das cabines, tinha em cima dos caixotes, o cara subia no caixote e não era só rádio pequena, não, rádio grande fazia isso também. E eu ficava na cerca ali, bem do lado da rádio, para fazer aquela história do chutou, errou, o goleiro defendeu e entra lá nos canteios. Isso foi o primeiro jogo, o Brasil, acho que foi, não, foi o segundo jogo, o Brasil e Bélgica, se não me engano, o Brasil e Bélgica. E aí, não, isso, o primeiro jogo da seleção foi no Pacaembuco, Argentina, nós não fizemos, fomos fazer a Bélgica e a Alemanha era o jogo de domingo. Só que, entre a Bélgica e a Alemanha, o comentarista da rádio foi chamado porque a esposa dele estava dando a luz e ele foi embora, ele voltou para Jacareí. E aí nasceu um bebê e nasceu um narrador. E não tinha um comentarista. Um comentarista. Aí, cara, a credencial, entrei e tal e comentei, tinha um jogo, meio que, porque eu ouvia muito, Mário Moraes, Loureiro Júnior, que é da cidade, que é lá de Jacareí. E aí comentei o jogo. Quando foi na segunda-feira, nós retornamos, e eu fui fazer o programa na rádio às sete horas, às seis horas. Quando terminou o programa, o diretor lá, tinha um diretor comercial, tinha o artístico, que era o narrador, e tinha o diretor financeiro, que era um japonês. Ele me chamou e falou, tu está fora, não precisa mais vir. Eu falei, pô, legal, deve ter sido uma merda que eu fazia o comentário. Eu falei, mas por que, cara? Ele falou, não, é que tu deu muita despesa para a rádio. Como despesa? Não, tu ia almoçar e pedia lá filé, pedia. Ué, eu ia comer, não ganho nada. Fui lá, vou comer o que eu como em casa. Mentira, mas aproveitando, né? E os outros lá comendo sanduíche, aqueles comerciais, Deus nos acuda, né? A gente tem munção. Aí tá, tô fora, tô fora, tá? Obrigado pelo tempo, pelo espaço aqui. Quando eu desço, era um sobrado, quando eu desço a escada, tinha um cara subindo. O cara falou, vem, onde é que é a rádio? Eu falei, sobe aqui, tu vai achar a rádio ali. Ele falou, quem é o tal de João Nassipe? Opa! Eu falei, pô, acho que vai, por isso, deve ser da Federal, alguma coisa. Que foi o que eu fiz? Por quê? Não, eu sou da rádio Piratininga de São José dos Campos e nós precisamos de um comentarista e nós estávamos ouvindo a rádio aqui. Tu tá brincando, Nassipe. Maga, mas foi um negócio assim. Tu tá brincando, que eu tô toda arrepiada. Não, mas aqui, na hora, eu quase tropeci Caiu o escadulagem. E aí, fui ali. Mas assim, naquela época, o rádio interior não pagava nada. Falei, tá, e aí, como é que faz? Ele falou, não, tem carro. Eu falei, não tem carro, não tem nem idade pra dirigir, né? Então, tu pega o ônibus, vai pra São José dos Campos, porque é pertinho de meia hora de ônibus, né? A gente te pega na rodoviária, acertamos o horário, te pega na rodoviária, tu vai pro jogo, depois te botamos de volta no ônibus e vai embora. Eu falei, tá, e aí? Não, uma pizza, um guaraná, um... Mas que barbaridade, né? Mas como eu tava assim, eu falei, sem compromisso, o dia que eu não puser, vim e não venho e tal. E eu fiquei lá, acho que uns quatro, cinco meses, São José, o São José, na época, disputava a terceira divisão lá de São Paulo. E aí começou, mas eu não tinha, eu não tinha aquela ambição de me tornar profissional. Porque eu falei, pô, no meu negócio, o pai era viajante e eu já tava ajudando o pai viajante, assim, fazendo todo o relatório de venda dele e tal, né? Se encaminhando pra essa, pra essa área também. E como eu, e o pai também já tava com uma certa idade e tal, né? Aí eu, eu fui pra São Paulo estudar, fazer o cursinho, o vestibular. E entrei na faculdade, entrei na engenharia. Porque na época, assim, ou tu fazia medicina, ou tu fazia engenharia. Não tinha mais nenhuma, tinha um pouco de direito, mas o foco na época, o moleque saia era medicina ou engenharia. Como eu não tenho nada a ver com medicina, engenharia, eu era bom de matemática na época, fazia conta dela. Aí, fiquei, fui pro cursinho, primeiro ano não passei, porque era festa e festa, eu sou do em São Paulo, tu imagina. Aí, no segundo ano, o pai chamou e falou, ó, a tua chance é agora, meu, se não, deu, né? Aí, consegui passar. Entrei na FEI, que é a faculdade de engenharia industrial. Mas, como a FEI era uma, ali em São Bernardo, era o foco ali das montadoras, então, porra, tinha todo um esquema pra tu trabalhar ali, né? Na mecânica. E eu fui pra mecânica, que era a primeira opção de escolha na FEI, porque a minha nota de matemática foi muito alta. Então, eu consegui fazer, na média, entrar no espaço pra poder fazer a FEI, a engenharia industrial. Só que eu não me dei conta do seguinte, tu tá trabalhando na mecânica, tem o desenho, o desenho mecânico, né? E eu não enxergo, eu não consigo projetar nas três dimensões. E aí, eu passei no primeiro ano, livrei todas as matérias, fiquei em desenho um. Fui pro segundo ano, passei em tudo, tô com a um e dois. Começou o terceiro ano, e eu tava fazendo um, dois e três. Eu falei, pô, eu vou ser da faculdade e agora, com 75 anos, Foi o que eu imaginei. E nesse meio tempo, infelizmente, o pai sofreu um acidente. Sofreu um acidente, carro, tá, viajava muito, né? Sofreu um acidente e eu aproveitei o embalo, falei, pai, eu vou trancar a matrícula. E voou pro trecho, já tinha idade pra poder dirigir, né? E fui pro trecho pra ser vendedor. E aí, começou, saiu da venda e fazia uma ponta. Aí, você ficou, nesse período, você ficou um tempo afastado, então, os microfones. Quando eu tava em Jacareí, tinha rádio lá, tinha futsal, ia fazer futebol de salão, ia fazer São José, de repente, né? Até que em 77, aí eu casei, fui morar em Goiânia, que era o centro da, que era o centro onde eu tinha um raio de ação maior na venda. Fui pra Goiânia, fiquei um ano em Goiânia. Viajei aquela Belém-Brasilha, umas três, quatro vezes, até Maranhão, ia lá voltar. E aí, voltei pra Jacareí, botei uma loja de tinta, que era o meu tinta e pincel, que era o que eu vendia, e eu sou um péssimo administrador, com seis meses quebrou a loja. Quebrei a loja. E aí, eu tava ali fazendo uma ponta no rádio e tal, tinha um cara, um narrador lá da cidade, um cara conhecido e tal, falou, meu, vamos fazer uma equipe aqui e cobrir o Corinthians, em 77, no Campeonato Paulista. E o Corinthians se encaminhava pra ser o campeão depois de quase 25 anos, né? Aí fizemos o Campeonato Paulista e na viagem, assim, a gente viajava, ele falava, vai, eu vou pra Jovem Pan, o cara dizia, vou trabalhar na Jovem Pan. Falei, cara, porra, eu não tenho essa pretensão, né? Acho que não dá, não é meu negócio. Aí, passou, já estamos em 78, ele foi chamado pra Jovem Pan. E eu já fiquei aceso aqui, falei, porra, e eu, onde é que eu fico, né? Nesse meio tempo, olha, tu vê, assim como aquele cara subiu a escada pra me levar pra Rádio Piratininga. Abençoado. É. O Loureiro Júnior, que era comentarista da Globo, Osmar Santos, o narrador, o Fausto Silva, era o repórter da época. Eles estavam sempre em Jacareí. E o Loureiro me chamava, assim, pra uma janta, pra um churrasco, e eu convivia com eles. Eu tinha uma, não amizade, mas eu conhecia todos eles. Aí, eu tô em São Paulo, um dia o Loureiro me liga, falou, tem o cara de Porto Alegre que quer te levar pra lá. Eu falei, mas, Porto Alegre? Ele falou, não, aquele, nós estávamos em São Paulo, no Rio, ontem, anteontem, teve um jogo da seleção e ele pediu um comentarista de São Paulo que não tivesse identificação com o Grêmio, com o Inter, um cara novo, de preferência e tal. E os caras pularam nele e deram o meu nome. Os três ali da Globo, né? Aí, é pra tu ligar pra esse número aqui e tal hora que ele vai te atender. Eu liguei e era o Rui Carlos Osterman. Ele falou, isso eu acho que era quinta-feira ou sexta. domingo, eu vou estar em São Paulo no Bate-Bola da Globo, que era um programa que eles faziam pré-Copa, né? Você sabe onde é a Globo? Eu falei, eu sei, eu estou da Globo, lá em baixo do Minhocão, ali, né? Então, a gente vai lá, dez horas, começa o programa e a gente conversa. Eu tinha um Fusca, Maga, mas um Fusca que eu vou dizer pra ti, se estava todo arrebentado, batido, o banco, mola, solta, e não tinha dinheiro pra arrumar, né? Trabalhava por nada, né? Aí, fui pra Globo, já tinha o meu nome lá na portaria pra eu poder entrar, me indicaram onde é que era o estúdio, quando eu estou chegando no estúdio, o Osmar Santos estava no programa, mas não tinha começado ainda. Ele correu, me puxou do lado, ele falou, ó, o cara é aquele ali, me apontou o Osterman, aquele cara que vai te levar. Pede dois mil e quinhentos pra ele, que ele te paga. Falei, cara, isso pra época era... Não, mas vem aqui, acho que nem o Osmar Santos ganhava isso, na proporção, né? Então vai. Aí terminou o programa, me apresentaram pro cara, tá, pá, pá. O cara falou, vamos jantar? Falei, tá de carro. Então, sabe onde é que é o Cesar Park? Já tinha passado na frente na Augusta, não sei. Vamos pegar a minha esposa lá pra gente jantar. Falei, como é que faz, cara? Vou entrar no Cesar Park com esse fuso. Ô, Maga, ali, ó, tem a calçada aqui, ó. Tu entra, anda uns cem metros, lá embaixo é o hotel. Mano, o Pristel, os caras vieram, não, não bota a mão aqui que ele só vai pegar a esposa dele. Eu falei, agora se a mulher sentar na mola, cara, eu já tô desempregado. Fiz, Começou já. Ela veio, tá, sentou, conhece o Gigeto, que na época era o top, né? Eu falei, já passei na frente muitas vezes, né? Vamos lá. Fomos pro Gigeto, que é perto ali. Os três no Fusca? Os três no Fusca. Aí parei na porta do Gigeto, encheu de manobrista, tal, o senhor vai pra onde? Eu falei, vamos levar esse cara aqui pra sucada, né? Aí nós entramos, tal, sentamos ali, pegamos o cardápio, pediu uma cerveja, pediu um vinho, que era mais fino, né? Pediu um vinho e tal. E aí começou a conversa. E fala, e fala, e fala, e fala, eu falei, pô, esse cara aí não perguntou se eu já vi uma bola na vida? Falou de tudo, cara. Perguntando de tudo, da vida, como é que era, onde é que eu morava, o quê? E foi, 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 foi. Lá pela Santa, eu falei, cara, eu preciso ir no banheiro, já estava apavorado, mas era só pra o 01, não era o 02, mas o 02 quase vai também, né? Aí, fui pro banheiro, quando eu voltei, falou assim, tem um sabão daqui a rua, tal, ali, fica perto da Praça da República, que a rua vai em tal número, tem lá um representante da Rádio Gaúcha, vai lá e pega uma passagem, tu vai pra Porto Alegre, quarta-feira. Eu caí da cadeira, né? Falei, pô, o cara acho que é louco, né? Vou chegar em Porto Alegre, ele vai me soltar lá, eu não sei nem voltar pra casa, né? E aí, eu fui e tal. Fui, aí, fechou o esquema, cheguei lá, me levou lá pra redação, zero hora, TV Gaúcha, pá, nova contratação, fizeram um barulho, e eu morrendo de medo, né? Falei, pô, o que eu vou dizer aqui, cara? E aí, fechou. Tu ficou com medo? Ficou com medo de não dar conta? Não. Ou tu ficou nervoso porque... Não, nervoso. Só nervoso? Medo não, porque eu tava no lucro, né? Lógico. E essa era lucro, né? Lógico. Só o fato de eu estar lá, indo pra Rádio Gaúcha, assistindo lá o programa, entrei no sala de redação, que na época era o programa top, né? E só tinha comentarista, fera, né? Aqueles caras que eu ouvia no rádio, no meio dos caras ali, eu falei acho que um A durante o programa todo, né? Aí passou um tempo, já tava trabalhando ali, consolidado ali e tal. E o salário foi bom? Foi bom. Não foi dois e meio, mas foi bom. Aí ele... Eu cheguei pra ele e falei, Rui, aí já tinha uma intimidade com ele, né? Falei, meia que, ô professor, tu é louco, cara. Como é que tu me traz aqui sem saber do futebol? Ele falou, rapaz, é que tu não te deu conta. Eu levei a minha mulher pra janta, pra ela ficar cuidando de ti. As tuas reações, a forma como tu falava. Tá brincando. E a hora que tu foi mijar ali no... Tu foi pro banheiro, ela falou, pode levar. Ela que te contratou. É sempre a mulher que decide mesmo, né? Na chefia. Uma, o cara tropeça numa escada ali, vai, e o outro é a mulher do cara que puxa, né? E aí ficou a história toda, aí veio, felizmente. Ficou quantos anos na Gaúcha? Ficou nove anos lá. Nove anos. Aí trocou a chefia, ele também se afastou, o Ruiz se afastou, a equipe mudou toda, né? E aí apareceu a chance de vir pra cá. E como é que foi a chance de vir pra cá? É, porque assim, eu tinha saído da Gaúcha e estava na Band, lá em Porto Alegre, na Bandeirantes. Aí um dia eu recebo uma ligação do Evaldo Estopassoli. Olha, aqui nós somos da Secrisa, temos uma rede de televisão, de rádio e tal, né? RCE. E nós gostaríamos de conversar contigo pra ver se tu vem pra cá, que a gente quer montar um projeto diferente, fazer alguma coisa nova e tal. Falei, tá, e aí? Falei, não, tal hora, tal dia, tu vai no aeroporto de Salgado Filho. Sempre assim, né? De avião, vai lá, né? Vai lá, a gente conversa. Falei, pô, quem sabe eu pego uma caroninha de avião, né? Aí, cheguei lá, conversamos e tal, ficou mais ou menos acertado. O Willi Bax, de nossa casa, ele estava dentro do projeto também, pra ele, a agência seria a vendedora dos produtos que seriam criados com a minha, com a minha vinda pra cá. Era exclusividade. exclusividade dele. Inclusive, eu trabalhei com o Willi, junto ao Willi, enquanto, quando eu vim pra cá. E aí, começamos. Depois, montei uma equipe, eu fui buscar a gente em Porto Alegre, o Mário Lima, meu irmão, há muito tempo, trouxe, foi eu que trouxe ele pra cá. E outros profissionais também, né? E alguns que foram aproveitados, que já estavam aqui, né? E aí, foi assim, foi dessa forma que eu acabei aterrissando aqui em Criciúma. Nacife, tem alguma transmissão de Copa do Mundo pra ti que é especial, tipo a de 82 na Espanha? Foi a que eu fiz, foi a Copa que eu fiz. É interessante, porque assim, eu acompanhei todas as Copas, né? Mas, por uma coincidência, eu estava na Gaúcha na época, eu fiz as eliminatórias pra Copa, em 81, nós ficamos 30 dias fora, né? Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia. E aí, eu fui premiado com uma índia da Copa, né? A índia da Copa. E na Copa, sim, é o desejo de todos nós, mas é quando tu mais trabalha. Porque a equipe... Não tem descanso, né? A equipe é pequena, então tu tem toda a programação pra cumprir, e na época ali tinha zero hora também, porque nós ficamos, eu fiquei sediado em Madrid, e a seleção jogou em Sevilha, a primeira fase. Então a equipe titular foi pra Sevilha. E eu fiquei... Você ficou meio à distância. E a equipe reserva, o segundo quadro ficou ali. E aí, como eu era um cara mais organizado que os outros dois que estavam comigo, eles me escalaram, até me deram um cachezinho a mais, me escalaram pra ser tipo de um coordenador, de receber, por exemplo, na época era o Telex. Então vinha o Telex de Sevilha pra Madrid, e eu encaminhava pra Porto Alegre. E toda a conexão de rádio passava pro Madrid. A base era Madrid, então tinha lá a equipe, tinha toda a estrutura lá em Sevilha, depois em Barcelona, quando o Brasil acabou sendo desclassificado. Então, e assim, nós narramos todos os jogos. E pra fazer uma graça, assim, de repente, o narrador tava lá em Sevilha e eu tava comentando o jogo aqui em Madrid, o mesmo jogo pela TV, né? Então tinha essa interação também, né? E muitas vezes eu tava do lado, tinha dois caras, o Pedro Ernesto e o Roberto Browner comigo no estúdio. Então tinha duas televisões, cada um narrava um jogo e eu, pela escala, eu comentava aqui ou lá, né? Chegava a hora que eles trocavam, um narrava do outro porque o jogo daquele tava ruim, ele viu que o outro tava lá e narrava lá. Então era engraçado. Mas fizemos um belo trabalho lá, a equipe, depois chegamos, fizemos uma festa lá. E teve a transmissão do Mundial de Clubes quando o Grêmio foi campeão, né? Sim, mas ali foi o seguinte, ali foi o off-tube, né? Ali foi o off-tube, era aí o Celestino Valenzuela pela TV. E tu viu o que que é o... Qual é o poder que tem a comunicação, né? Em Porto Alegre tinha uma boate Água na Boca, que era do pessoal dos grêmistas. Então eles marcaram uma festa lá, deixaram marcado, o Grêmio campeão vai ter uma festa. no Água na Boca e nos convidou para ir lá. E aí terminou o jogo, nós estávamos lá no Morro, que era o estúdio da TV. Acabou o jogo, o Grêmio campeão, nós descemos para o Água na Boca. Sabe que a hora que eu entrei, o cara fala, vem aqui, mas tu já está aqui, cara? O cara achou que eu estava fazendo o jogo lá, tu vê como é que funciona, né? Tem uma magia nisso, né? Aí foi uma festa, né? E até hoje, de repente, tem um DVD aí que tem um tape, né? Que rola por aí. E eu fico muito feliz, né? Que eu pude participar. Qual é o jogo, qual é a transmissão que tu mais lembra, que tu mais tem carinho? Tem alguma? Tem como classificar, elencar, sei lá, as três maiores transmissões, ou as que tu mais lembra, que tu mais tem carinho? É assim, é diferente, por exemplo, em 2002, o Criciúma campeão da Série B, aquele jogo aqui no Heriberto Wilson, aqueles 4x1 em cima do Fortaleza. Aquilo foi um negócio realmente maravilhoso, né? E teve o jogo lá também, contra Santa Cruz, na penúltima fase, que o Criciúma, naquele jogo, depois veio aqui para casa, ganhou e subiu. Então, são situações. E lá fora, e na Rádio Gaúcha, a primeira, a primeira sensação que eu tive de um trabalho que eu pude narrar um jogo grande, foi logo depois, um ano que eu estava ali, fui narrar uma Copa América, comentar uma Copa América no Paraguai. Então, o jogo Brasil e Argentina. Então, para mim, foi o máximo, né? Uma emoção. Eu poder estar ali no meio de todo aquele pessoal que eu ouvia, né? O pessoal da rádio, Jorge Cury, Valdir Amaral, Fiore Giliotti. Só tinha fera, né? Só fera, cara. E eu falei, pô, e eu bagrinho no meio dos caras aqui, né? Quem sabe um dia eu chego lá, né? É, porque tu sempre tem aquele sonho, né? Mas, assim, eu acho que não vou chegar nunca no nível de outros comentaristas daquela época. Isso eu tenho certeza que não. Mas, faço o meu trabalho, né? De acordo com a minha capacidade, aquilo que eu posso fazer. Mas é legal, é interessante, é bonito isso. Nacife, tu acha que, na tua avaliação, com tanta experiência, com tanta bagagem de ter acompanhado o futebol, de acompanhar o futebol há tanto tempo, a gente pode dizer que o futebol mudou? Na sua essência? Mudou. A forma, os clubes, claro, né? Profissionalizou, são empresas, precisa dar lucro, enfim. Mas, mas o que que mudou? O que que mudou no futebol, Nacife? O que muda é assim, antigamente, o jogo era mais talento, mais talento, não que era mais, ele era lento, mas tinha muito talento, sobressair o talento. Hoje é difícil, tu vê, tu tem, claro que tem alguns jogadores diferentes, mas antes o volume de jogadores era um, diferentes, craques, até gênios, Era muito maior do que agora, porque agora o futebol ficou muito físico, muita força, qualquer cabeça de bagre hoje joga futebol, desde que ele tenha, é, desde que ele tenha preparo físico, vontade, voluntariedade, intensidade, entendeu? Então, isso inibe um pouco o talento, tem vários, pô, não dá para, se tu vê um Messi jogar, se tu vê um Maradona agora há pouco jogar também, e outro, tu pega o Arrascaeta, é um jogador diferente, né? Tu pega um Scarpa, esse que está no, o Palmeiras que foi embora também, então hoje, tu consegue detectar alguns talentos, né? Que são excepcionais, né? Aí estão na casa dos excepcionais, né? Isso, mas antigamente era muito mais, tu viu um Pelé jogar, tá certo, não vale, não vale, Pelé não vale, mas tu viu um Rivelino jogar, por exemplo, era um negócio realmente absurdo, né? O que ele jogava, um Tostão jogar, né? Naquela época, o Zito, que era um volante, tu tinha um Mauro, que era um zagueiro, Dorval, um ponteiro, e tantos e tantos outros que tu pode citar aqui, tu forma, tanto que em 66, a seleção brasileira, que era bicampeã na época, era bicampeã mundial, quando começaram os trabalhos para a Copa de 66, eles convocaram 47 jogadores, algumas situações políticas, também, né? Mas 47 jogadores, que dali tu podia ter, certamente, uns 30 jogadores que poderiam perfeitamente ir para a Copa, que só podia 22 na época, né? Tanto é que foi um fiasco, muito, a política entrou, e muito, a defesa, que seria a defesa titular do Brasil, ficou aqui, e levaram os veteranos, Brito, Orlando, jogadores que já tinham, o Dioma Santos, jogadores que já estavam em final de carreira. Eu vou chegar nesse assunto, tá? Eu vou te perguntar sobre isso, mas antes, eu quero saber o seguinte, quantas vezes já te perguntaram, Pelé ou Maradona? Várias vezes, né? Mas assim, eu já nem respondo mais, né? Porque é uma pergunta totalmente fora de propósito, né? Fora de propósito. Maradona foi excepcional, não tenho a mínima dúvida, né? Mas o Pelé era muito mais que excepcional, né? Ele era gênio, ele era gênio ao quadrado, né? Então, e não tem comparação com Maradona, com Messi, com ninguém. O que ele fazia era uma coisa de louco, né? Inclusive, agora, quando do falecimento dele, mas já vinham circulando vários vídeos do Pelé, há dois, três anos, que colocaram nas redes, e tu viu o que esse cara fazia, né? E tudo que ele fazia naquela época, alguns repetem hoje. Os movimentos, os gestos, né? Os dribles. Eventualmente, aparece alguém fazendo a mesma coisa. Você chegou a conhecer um dos dois? Ou o Pelé, ou o Maradona? Chegou a ter contato com um dos dois? Com o Pelé não, mas com o Maradona sim, mas é um contato que foi assim, ó. Até tem uma foto dele, né? O Maradona. Em 81, o Maradona tinha 20 anos, acho que nem 20 ainda. Ele tinha sido campeão mundial sub-20. pela Argentina. E teve um torneio no Uruguai, o Grêmio participou do torneio, e o Maradona estava no Argentino Júnior, na época, antes de ir para o Boca. E nós ficamos no mesmo hotel com a delegação. E um dia lá, ele era sub-campeão mundial, já chamava um pouco a atenção, né? Um dia ele está na porta do hotel ali, uma escada pequena, chamei ele e falei, dá para tirar uma foto? Aí peguei a minha galera toda ali, estava pensando a zero hora também. O cara foi lá e bateu a foto. Tem essa foto pegada na parede até hoje, né? E até eu brinco aqui, pego aqui, quem não conhece, né? Tem dois craques nessa foto aqui. Quais são? O cara fica ali. Tudo aqui? Um. E o outro? O que se parece o Maradona? Dois. Dois. Mas pela ordem, né? Eu faria essa mesma escolha também, eu ia numerar assim, tá? E o Pelé, eu tive o privilégio de ter uma foto do Pelé com o meu almanac em mãos. É mesmo? É. Inclusive, eu publiquei essa foto no dia que ele faleceu, né? Que foi um... Ele era um representante, embaixador da Uninter. E teve uma convenção da Uninter em Curitiba. E o Marcos, que é daqui, o gerente, o diretor da Uninter aqui, foi com a esposa dele participar e falou, cara, dá um almanac aqui que eu vou entregar para o Pelé. E ele entregou o almanac, o Pelé deu uma folheada e pá, 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 foto, foto, ele me mandou. Então, foi o único contato assim que eu tive, né? Com o Pelé, o meu livro teve com o Pelé, né? Mas eu vi o Pelé jogar várias vezes. É um negócio absurdo. Pacaembu, não saía de lá, vi a despedida do Pelé na seleção. O jogo contra a Iugoslávia, eu fui no Maracanã, fui com a minha esposa no Maracanã, assistimos o jogo lá. valia a pena. E o Garrincha, né? Que fala em Maradona e Pelé, fala Maradona e Garrincha para ver o que acontece. Porque esse Garrincha fazia também, né? Era um absurdo. Nacife, dá para dizer que política e futebol são assuntos que andam... Andam. Tem que andar, né? Juntinhos. Tem que andar, não tem como. Tem que andar. Porque todos nós somos políticos de uma certa forma, né? Então, o futebol, se o jogador hoje ele tem todo um cuidado, um patrulhamento próprio, né? para não se manifestar. E quando se manifesta é um ribuliço na praça, né? Tu viu o Neymar aí? Foi. Que dá um ribuliço todo, né? Mas é a cartolagem, né? A cartolagem é política, né? Os caras trabalham politicamente os clubes para se eleger deputado, senador, né? Fora as maracutaia que fazem, como todo político, ou como a maioria do político faz, né? Que é... Tu que é da área, tu sabe bem melhor do que eu, né? Com algumas poucas exceções. Nacife, você teve um problema de saúde há alguns anos, há algum tempo. Depois daquilo lá, você diminuiu o ritmo? Não. Como é que foi aquele momento da tua vida? Não, foi assim, foi uma coisa que eu fico até muitas vezes preocupado em falar, né? Mas não me abalou em momento algum. Em momento algum. Foi uma circunstância, eu fumava, que era um desesperado, né? Aí, quando eu parei de fumar, já estava o estrago feito, né? Fumei 40 anos, mas eu comia cigarro. Dia de jogo, então, na época, se fumava na cabine, era uma carteira de cigarro e se o jogo demorava, eu pegava a xepa e por aí, né? Mas aí, quando eu fui, detectou ali que eu tinha que fazer, estava entupido e tal, fazer safena mamária, eu fiquei tranquilo, sabe? Eu falei, estou na mão de Deus e seja o que Deus quiser, né? E aí, o médico me deu muita confiança também, que ele chegou para mim, eu estava já, o doutor Jaime, né? Eu já estava ali no hospital, no processo de preparação, né? E ele foi lá conversar comigo, perguntar algumas coisas e começou a falar, falei, doutor, não adianta conversar, vou ter que fazer. Eu quero saber qual é o teu aproveitamento aqui, qual é o nível de aproveitamento. Estatisticamente falando, qual é o seu nível de aproveitamento? Ele falou, a perda é de 1%. Falei, então toca a ficha, não tem. Infelizmente, deu tudo certo, né? Até, inclusive, eu estava, meu médico estava de plantão na UTI e tinha um jogo do Criciúma. Eu falei, meu, tem que ver esse jogo e a televisão no quarto ali no hospital não pegava a Sport TV, né? Mas na UTI... Ele falou, bota na cadeira de roda aí, desce com ele que vai ver o jogo lá na minha sala. E aí, tu foi? Fui, não é possível. Mas já estava, já estava no processo quase de alta, né? Ainda bem que... E o Criciúma ganhou nesse dia? Ganhou, ganhou. O jogo foi aqui, o jogo foi aqui. Graças a Deus. Pronto, falamos de futebol, falamos um pouquinho da tua história e tal. Agora eu quero saber do Nassif, que ninguém sabe. Não o Nassif que vem na Ação Maior, que fala de futebol e que, enfim, que comenta e tal. Quem é o Nassif quando está em casa? O que você gosta de fazer? Olha, eu trabalho muito em casa, né? Trabalho muito. Hoje sou apenas eu e a Célia, né? Quantos anos de casamento, Nassif? Fim do ano 50. 50 anos? 50 anos. E como é que ela te aguenta? É uma questão. É uma questão que só ela pode responder. Então, na Celinha, um beijo, tá? E depois conta pra gente qual é o segredo aí. É, nós vamos fazer em dezembro, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? Esse ano eu até esqueci do dia dos 49, do dia do casamento. Mas já jogo no dia alguma coisa ou não? Aí foi o seguinte, eu tô, eu estava no, tô ali fazendo o meu trabalho e tal, pesquisa e tal. Aí ela veio e me deu uma correntinha. Aham. Com um crucifixo. Um presente. É. Eu falei, pô, presente de Natal, tô antecipando pra ti. Beleza, obrigado. Isso é que dia de dezembro? De 14. De 14. Aí eu venho pra cá e tinha um programa aqui às seis horas. O Rafael me chamou, vamos fazer o programa ali de copa e tal, tu vai. Aí eu abri o computador, quando eu abri o computador que aparece ali, 14 de dezembro, a ficha caiu. Eu falei, pô, ganhei uma corrente e não dei nenhum beijo nela ainda. Aí eu liguei, liguei pra ela, falei, ó, se prepara aí que... Se tu pensou que eu esqueci, eu não esqueci, eu queria fazer uma sorpresa. Já tô indo pra aí, vamos comer uma pizza, vamos pra cá de qualquer lugar aí. Tu contou pra ela que tinha esquecido ou não? Não, contei. Contou? Contei, contei. É, porque assim, a gente conta mesmo, a gente fala ali, não tem segredo, né? Se fala uma merda qualquer, a gente tem que contar, né? Não tem... E qual foi a reação dela? Não, ela adorou. Saiu, vamos lá, tomamos um chope, tomamos uma pizza. A Selinha é um anjo, então, né? É. E o bom é que é. Você tem quantos filhos? Tem uma menina que mora em Maracajá, casou ali, né? Tem um filhinho, tem um neto, cinco anos. Como é que é o nome dela? Nela é Joana. Joana. Joana e o menininho é Micael. Micael com C. Não bota Micael com K que tá fora. Bota com C. Mas é assim, então em casa eu fico ali fazendo o meu trabalho, vejo muito jogo, não ligo mais televisão, que eu não aguento mais a política, essa charopeira toda que tem aí, né? Eu concordo, Nacife, é isso aí mesmo, né? É muita gente falando de política, ninguém merece, né? Não, e aí assim, tu vai confiar em quem? Confiar na gente aqui, pô. Não, não, mas aqui é rádio, eu tô falando TV. Ah, tá. Aí, pô, tu chega ali, tu vê um cara que até o ano passado, dá-lhe pau, pau e pau, e agora o país tá uma maravilha. O outro que dizia que tava uma maravilha, agora dá-lhe pau e pau e pau. Então, porra, não, sabe, vou lá ver futebol, tem futebol, eu tô dentro. Tá assistindo, assisto quase tudo que aparece por ali. A Célia fica na TV ali, vendo também os programas dela, ela gosta muito de coisa, de ver aquelas viagens pelo mundo, né? O Brasil Vistu de Cima e as histórias do mundo e tal. Ela ainda tá virando, dá pra fazer uma Barça parecida, né? Como que ela já captou, assim, de imagem, né? A gente sai pouco, sai pouco. Dizendo, vamos jantar, vamos comer uma pizza, vamos no churrasco. Não, se você quer uma pizza, eu passo aqui. Não, mas eu sei que... Não, não, sabe, pra sair é um parto pra tirar de casa. Inclusive hoje, hoje não, inclusive essa semana, nós tivemos um convite pra ir jantar no Camacho, lá no Restaurante do Lago, que o Edinho lá é nosso amigo, né? Aí o Jorge Canjica, parceiro e tal, também amigo. Aí, pô, pra convencê-la a sair, aí lá foi duro. A gente foi, mas demorou pra concordar. Então ela tem mais ou menos essa linha ali, é muito caseira, né? Gosta de ficar em casa e tal. E eu também não sou muito de sair, sabe, Mago? Antes eu frequentava uns botiquinhos aí, mas assim, eu não vejo aqui em Criciúma um ambiente que eu tinha lá em Jacarei. Tinha dois botecos ali que era sagrado, bater cartão quase que diariamente, né? Aqui tem, tem dois aí que eu frequento, mas muito pouco, né? Muito pouco, não tem assim uma... Então a gente fica mais em casa ali, curtindo ali em casa. Se tiver que tomar uma cerveja, tomamos junto, tomamos um vinho, de repente, e por aí. tá feliz? Feliz, 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 imagina, feliz. Feliz porque tô trabalhando, né? Então você fala, tá, já aposentou, já aposentei, trabalha, graças a Deus que eu trabalho, né? Que eu tenho emprego, tenho o que fazer, né? Porque tu imagina, aposentar e ir lá na praça jogar a conversa fora, né? Como tem muita gente, infelizmente, que faz isso, né? Talvez por falta até de oportunidade de poder ter uma atividade, né? pra poder passar o tempo, né? E não ficar jogando conversa fora. Quando você olha pra tua história lá, do comecinho, desde quando você era uma criança de seis anos, até hoje, né? E tudo que tu construiu, toda a tua história profissional, pessoal, enfim, quando tu olha pra trás, assim, você imaginava? Não. Trilhar tudo isso? Não, não imaginava. E tem algum segredo pra isso? Acho que não, acho que é o destino, né? E são circunstâncias, né? E tu tem que... São poucas chances que aparecem, né? Pra poucas pessoas, né? E eu tive essa felicidade de ter tido chances de poder embarcar nessas chances aí e ir carregando, e ir levando a vida, né? Sempre com... Procurando ser honesto, o máximo possível, né? Que é a obrigação de todos nós. Mas, assim, com... Sem... Sem olhar do lado e aplaudir quem tá do lado numa situação melhor. Eu acho que a inveja é um problema, né? Eu, por exemplo, eu tenho um carro de 2011. Ah, mas trago esse carro? Mas o carro me serve. Eu não sou apaixonado por carro. Aí eu encosto do meu lado uma caminhonete. Beleza, uma Ferrari, encostou uma Ferrari aqui, meu pangaré aqui quase saiu correndo, né? Quando o Ferrari encostou aqui. Mas, tudo bem, tá ali, pô. Bom pra ele, o cara pode e vai, né? Cada um vai dar o passo que pode, né? Então, acho que moro bem, graças a Deus, um bom apartamento. Não é nada de luxo, né? Mas é um apartamento que pra nós é aconchegante, né? Então, toca a vida por aí, sem olhar do lado. E até falei outro dia na rádio que fizeram uma homenagem pro meu aniversário, que a rádio aqui, ela tem um perfil diferente das rádios onde eu trabalhei. Talvez tenha outras iguais. Aqui não tem intriga. Aqui tu não tem inveja, tu não tem atrito com ninguém. Algumas discussões profissionais naturais. Mas passou a porta ali e acabou, entendeu? E não tem rádio corredor, né? Que tu fica no corredor fazendo fofoca e tal, porque esse cara fez aquilo, aquele outro filho da puta, entendeu? Não tem. Felizmente, não tem isso aqui. E é um ambiente salutar. Tu vê que é mais a molecada que trabalha aqui, né? Gente nova e tal. Eu acho importante isso, porque tu vai renovando, tu vai renovando. Por exemplo, eu comento futebol há 50 anos. Eu corro atrás da bola. Eu não aguentava mais. Sábado, domingo, jogo às nove e meia, tu ia sair do estádio uma hora da manhã. Eu já estava no limite. Eu falei, não aguento mais. Aí cheguei no Adeloro e falei, Adeloro, tô fora. Tô fora da bola. Ah, não, mas tá acabando o campeonato. Falei, não quero mais, não aguento. Saí da rádio, saí do campo, ontem era uma e meia da manhã. Então, termino o campeonato e tá bom. Eram nove jogos que faltavam, né? Aí terminou o campeonato e tal. Aí eu tinha trazido o Niltinho Rebelo pra cá, o Maranhão veio também agregar. Pronto, resolveu. Tem dois comentaristas, não precisa de mim no jogo. se eu puder contribuir com o programa, venho às onze horas, tenho um comentário de manhã no programa do Adeloro. É isso que eu quero fazer. E agora eu vou te imitar, né? Semana, o mês que vem entra um podcast também. Pode me imitar, eu já aproveito pra desejar todo o sucesso do mundo. Vai ser um sucesso, né? mas eu fico feliz, é bom demais te ver na lida. É, e a turma é boa, A turma é boa. É bom e tal. Brincadeira sempre, Os caras falam que eu sou mal-humorado. Não, eu tenho um cacarrão que eu soube. Eu soube, tá? É a fama que criaram aqui, mas não é nada disso, né? Eu vou te defender, tá? Quando alguém falar isso, eu vou dizer mentira. Muito obrigado. Deixa comigo. Nacife, obrigada, tá? Pelo teu tempo, por ter participado desse episódio do Ninguém Morre de Tédio. O meu tempo não existe à disposição sempre. Quem me chamar aqui na rádio, eu tô dentro e foi uma satisfação e um prazer receber a tua ligação me convidando pra vir pra cá. O prazer foi meu. Gostou da conversa no fio do bigode? muito boa. Quando quiser repetir, a gente tá aqui. É bom porque a gente coloca alguma coisa nossa, né? É sempre importante. A gente fala muito dos outros, né? O jogador, o técnico e tal. Isso, é bom falar da própria história. E é importante pra gente conhecer a história de quem tá, quem faz a história, né? Obrigada, viu? Tá, e o chapéu não atrapalhou, atrapalhou ele. Não, jamais, de jeito nenhum. É porque o telhado aqui tá com um goteiro, sabe como é que é? Então, tem que proteger do sol, né? Tá certo. Se bem que não tem sol aqui dentro, mas se eu tiro também não ia ficar legal. Nacife, brigadão, viu? Valeu, Maga. Obrigado. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto digital da Somer Comunicação, que encerra por aqui esse episódio super especial, que conta um pouquinho da história do João Nacife Filho, a nossa lenda, a autoridade no assunto. A gente volta na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho